Esse vídeo é um oferecimento de Stargames Betim. Quer jogos, consoles, acessórios e tudo num preço acessível que cabe no seu bolso? Então a Stargames tem isso aí pra você. Compra, venda, troca de videogames e jogos, tem acessórios em geral e consertos e desbloqueios de videogames. Pode estravar e tudo mais. E galera, é um preço acessível 100% confiável. Muito bom e não deixe de visitar a nossa página da Stargames no Facebook e no Instagram. 100% confiável, se quer jogos de todos os tipos de console, no preço que cabe no seu bolso, então a Stargames tem. Avenida Amazonas, número 811, sala 3, no centro de Betim. Então bora pro vídeo. Um do gol lindo aqui, Zé. E detalhe que se o Everton fazer gol vai pros pênaltis, aí é decisão... Aí é o gol. Aí é nos pênaltis. Aí é... Moça, mano. Nossa! Sério? Dois gol perdidos? Que merda, hein? Ah, foi três, né? Acho que foi três. Nossa, mano. Eu... Tô a gravação, mas não mostrou nada demais. Terminou o jogo mesmo, 1 a 0. Galera, agora eu vou pegar aqui o celular. Vou desfocar aqui. Que hoje tem uma coisa aqui que o Everton vai contar pra nós o que que é, mano. Pois é, galera. O Brian me convidou pra fazer parte desse canal aí, que já tá crescendo, né? E aí, como o meu canal, assim, não tá dando muito certo, aí ele pediu minha ajuda e eu aceitei. É, tá bom. Prazer aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, trazendo hoje aqui um jogo novo pro canal. Pra não ficar só naquela onda de Midnight Club, Midnight Club. Hoje eu tô aqui com Need for Speed The Run, galera. Eu quero agradecer muito aí ao meu amigo Everton, que tá fazendo parte do canal, por ter disponibilizado o jogo aí pra gente, galera. Agora eu tô... Tamo aqui com placa de captura. O jogo tá aí em português, legendado. E, galera, se vocês quiserem que essa série continua, eu preciso do feedback positivo. E isso aí só vai depender de vocês e do like de vocês. Então tá aí o Jack de óculos aí. No estilo. No estilo... No estilo Alok. Style. Tá mais de uma busquinha. Essa cutscene tá interessante. Nossa, cara Olha como é que ele tá, galera 4K, hein, gente Eu tava vendo todas as emissoras da Sky Olha como é que ele tá, galera E o cara tem namorado Até tá assim Oxi Olha, já ganhou, amor Já tá dando amor Olha a cara dele Olha a cara dele Oi E de fazenda tem o que? Só resenha Resenha com o caipira Galera, vocês aqui no último vídeo que eu fiz de resenha foi com refrigerante aqui no Nidia com o caipira e o carro já foi pra plantação de novo Eu tô ignorante hoje, velho Carro da plantação já era Mas Tô gravando backstage da Paixão de Cristo aqui hoje em Betim Hoje nós vamos encenar Eu vou filmar aqui, Zé O faxineiro O faxineiro O faxineiro O faxineiro O que você vai ver depois daqui? Vou te quebrar uma porrada No parque Pra quem não sabe como é que é os bastidores disso aqui Depois olha aí no canal Já é Olha aí no canal que o bagulho hoje vai ser doido, tio Mal vlogzinho, vocês podem ter certeza que sai Já é Daqui a pouco eu volto aí com vocês Se não saiam daí com manuzica, já volto Os caras carregam carroça, mano Você tem que fazer esse pequeno guarda municipal e tem que manter Aí, Tuleiro, você falou O que apareceu no YouTube, dá um salve, viu E aí, gente, bom ou não? Deixa o like lá Ó, dá o like lá, hein Aqui, ó Valeu Embaixo na descrição aí, ó Esse aí é outro inscrito, você falou que eu ia apanhar hoje Apanhou não, apanhou não Já achou o esquema? Já, não Achei não Vamos procurar então Vamos lá procurar Deve estar no carro É mentira Quase, quase que eu morro Vem, gente, nossa, eu sou o único que estou correndo pra zona Mas você não pode ir de peito aberto, não, Zé Você tem que ir na calma Aí eu estou indo na calma, correndo aqui Pessoal, vou agora até agachar agora Esse brunelinho, você viu, toma Matinho de peito aberto Tem sete caras, velho Dá pra não ganhar, hein Tem que tomar cuidado Lá em cima tá cheio Tem que chegar devagarinho É, eu tô Eu reparei que esse cara tá aqui em cima O que vai acontecer? Será que o Blackwell vai morrer? Será que o Deleon vai voltar? Será que vai acontecer? Ah, tá Eu já não sei de nada Para ver essa bagaça com o barco de zonda, tá? Oi Bagulho é loucão, eu tô aqui Meus manos Tá com o mitro de... Mitro de... De... Fumido espacial? Mande pra... Mande pra... Sai daí, compadre Você tá me via chegando, ó? Fumido chega? Galera, hoje nós tá... Aleluia! A vingança no que é pleno É matar a alma e o caralho Que final, mano Que tá de volta com esse aqui, ó Ó, ó, ó Ó Sim, galera Manopla do infinito Ouve subir Tá ali Tá ali É rumo ali, ó Eita O Tata tá perto É essa aqui Tá O Tata tá aqui, gente O Tata O Tata tá aqui O Tata Tata Arde... 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 Domingo, ó A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.